Salve galera, beleza? Vamos prosseguindo aqui com a série de Fighting Force Vamos agora aqui pra parte 3 da série Esses bastões de madeira, eles tem a durabilidade, na verdade tem o dano menor, mas a durabilidade deles é maior Haha, Matt! Desencarnados aqui, irmão Ah, queria matar o mendigo Valeu Ah, queria tirar a faca e dar o chute Ah, queria tirar o chute Ai, novo, velho Jogo de gado, meu Tira o bagulho no carro, fica Mando o chute Agora o cara aperta e atira, ó Tira o chute 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 Tira o chute